E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes, certeiro Igual o hip, compro, tem negativo Algumas empresas de telefonia, tipo Claro, TIM, fizeram algumas promoções pra que você contrate o plano deles e tenha desconto pra utilizar o WhatsApp pra mandar mensagem O que é o WhatsApp? WhatsApp é um programa onde você troca mensagens, multimídia, vídeo, áudio, pela internet, usando a conexão da internet, então é de graça A única coisa que você precisa estar conectado na internet, baixar o aplicativo, antigamente tinha um preço no iPhone, a gente já não tem mais É isso, resumidamente é isso, você pode mandar mensagens, criar grupos e tal É uma grande revolução na comunicação das pessoas recentemente, tá? É o WhatsApp A Vivo vê a público dizendo que o WhatsApp é pirataria E que eles não vão fazer nenhum plano apoiando o uso do WhatsApp porque é pirataria Calma, tem mais Olha só, o Amos Genish, que é o Genish, Amos Genish, não foda-se Presidente da Telefônica do Brasil e fundador da GBT, disse no Congresso da Habita 2015 que não vai acontecer nunca uma parceria com o WhatsApp O fato de trabalharem contra as leis brasileiras é pirataria pura O Genish disse que o fato de existir uma operadora trabalhando no Brasil sem licença é um problema Apontando que isso pode abrir precedente para outras empresas semelhantes Beleza, e aí a gente vai descendo Ah tá, e aí qual é a diferença, né? Porque existem vários aplicativos, tipo o Skype, essas coisas E qual a diferença do WhatsApp para esses outros serviços que também oferecem o VoIP? O Skype, o Facebook e o Messenger, eles não utilizam o número do celular E o WhatsApp utiliza como base de funcionamento o número do celular Ok O serviço de voz deles usa os nossos números de telefone, disse o Amos, tá? Os nossos números de telefone Nós pagamos 4 bilhões para a Fistel, que é um dos impostos que financiam a Anatel E eles não pagam nada, isso está equivocado demais, disse Genish, segundo a convergência digital Ahn, tem mais coisa Até o e-FaceTime e e-Message da Apple entraram no meio Para Genish a diferenciação em relação à chamada SMS é mínima e pode levar à confusão, segundo o MobileTime Blá, 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 blá Vivo, vivo, minha querida e amada, Vivo, empresa que eu amo, empresa de coração, tá aqui ó Eu pago hoje, mensalmente, mensalmente, tá? Para Vivo, 500 reais Esses 500 reais, então, a minha televisão merda, a minha televisão acabo bosta e que não funciona, tá? Tá o meu fibra de 200 MB, eu tenho 200 MB de fibra de download e de upload, tá? É boa a internet? É boa a internet fibra de 200 MB, né? Mas eu pago por tal Eu não consigo assistir uma stream na Twitch.tv Porque a Anatel implantou algumas regras aqui que eles têm que entregar uma qualidade absurda da internet E aí, os métodos de medida da Anatel são meio que, né? É pirataria pura, né? Por quê? Quando você vai fazer o teste de qualquer meio da Anatel ali, que eles falam o Brasil Banda Lague, o caralho Ele utiliza um servidor de São Paulo, né? Então, de São Paulo para São Paulo, eu tenho normalmente aí 180 MB e tal Então, daqui ali para a esquina, a minha internet é linda Agora, vai mandar um dado lá para Los Angeles Sabe por que que é assim? Sabe por que que eu não consigo assistir uma stream? Uma stream! Sem pagar uma porra de um Void? Porque, aliás, né? Eu só assisto stream porque, além dos 500 reais por mês que eu pago de internet para Vivo E aí, eu estou falando de fibra e da internet 4G Porque eu pago 4G no celular E por que que eu pago 4G no celular? Porque o 3G da Vivo não funciona, né, amigo? Você tem 3G da Vivo aí, aí você abre ali, aí você recebe uma foto do WhatsApp e acabou sua franquia Né? Isso quando funciona, isso quando chega a foto do WhatsApp Porque, assim, o 3G da minha namorada não funcionava, tá? Porque as redes da Vivo são todas sobrecarregadas É muita gente, é muito cliente, né? E aí a empresa vai colocando cliente, 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 empuxando nesses clientes A qualidade do serviço vai para a puta que me pariu Tá? Ah, merda! A qualidade do serviço da Vivo, ah, merda! E aí a qualidade do serviço dos caras vai para a puta que eu pariu E eles continuam enfiando cliente, velho E continuam enfiando cliente, continuam enfiando cliente Então o 3G da Vivo não funcionava E o dia que eu fui lá na loja da Vivo Contrataram o meu 4G Eu conversei com funcionários da Vivo E eles me falaram Eu falei, ah, o celular da minha namorada não tem 4G, né? Ela tem um iPhone 4 E eu falei, não tem sistema de 4G Ela falou, não, mas ele utiliza antenas diferentes Então a qualidade do celular dela vai melhorar E melhorou pra caralho Porque hoje ela tem 3G Ela paga o 4G, né? Porque a conta é minha e dela Mas ela tem o 3G Porque o celular dela não tem o aparelho E agora funciona Então ela paga o triplo do que eles oferecem Do que eles cobram, né? Para ter uma qualidade de internet razoável Certo? Aí É revoltante Além disso tudo que eu pago Eu pago 15 dólares todo mês Para utilizar um VPN Que é um programinha que muda minhas rotas Porque a rota da Vivo é uma bosta E aí com esse programinha de rota Eu utilizo rotas alternativas mais vazias E aí eu consigo assistir Live Com 200 megas Aí eu consigo assistir live em qualquer lugar Eu consigo... O vídeo do YouTube Eu não consigo assistir vídeo do YouTube Em 1080p em real time Nem 720p às vezes Pagando 200 megas de fibra Ótica Da Vivo Tá? Então eu pago 200 megas E não consigo assistir Um vídeo no YouTube Porque a qualidade do serviço da Vivo É uma merda Senhores É... É inacreditável Sério E aí sabe o que é interessante? Eu utilizei durante muito tempo SMS do celular Vivo também Eu usei MMS Que era mandar arquivos no multimídia Numa época que praticamente Ninguém tinha celular que aceitava isso E pra você mandar uma MMS Era tipo 2 reais Pra você passar uma foto Era tipo 2 reais Tá ligado? E... E cara Eu utilizei bastante Esses serviços alternativos Serviços alternativos Pra mim é esse alternativo Mas enfim Os serviços oficiais da Vivo E eles me estupravam Né? Essa é a verdade Eles estupram o cliente Eles dão um serviço de merda Eles cobram o olho da cara E aí quando vem algo bom Para comunicação moderna Que nem o WhatsApp Que aliás você só utiliza Eu só utilizo o WhatsApp Utilizando o meu 4G Que eu pago para a Vivo E utilizando o meu Wi-Fi Que eu pago para a Vivo Então eu preciso de conexão à internet Que nesse país de merda É controlado por empresas Tipo a Vivo Tá ligado? Então beleza Aí eu utilizo Eu tenho pago tudo E aí o cara O cara O presidente da telefônica do Brasil O cara que está com o brioco Entupido de dinheiro Vem falar que ele não vai apoiar Porque isso é pirataria Isso é pirataria Parceiro É inacreditável É inacreditável Ler uma coisa dessa Sério Dói na alma Eu vi esse vídeo no canal do JR JR comentando sobre isso Meu amigo JR Deus um salve JR Eu estou indignado Sabe por quê? Porque o que o cara leva aqui a entender Que ele acha errado Que o WhatsApp não seja taxado Ou que não seja proibido Pelo governo brasileiro Né? Porque é lógico que foi isso Que ele quis dar a entender Né? Tipo Porque eles usam o sistema de telefones E isso é errado E não sei o que Cara Na moral Tomara que o WhatsApp Pare de usar o número de telefone da Vivo Porque é inútil Utilizar o número de telefone É desnecessário Tem outros Voips que também funcionam Por sistema de login Sabe? Cria uma conta rápida Cria um login Porra Snapchat O caralho Tudo funciona assim Não precisa utilizar o número de telefone Até porque assim Não utiliza mais nada É uma questão de cadastro Sabe? Amigo Amos Gênesis É só isso Eles utilizam o número Pra uma questão de cadastro Só Tá ligado? Eles não precisam disso Eles podem mudar completamente o sistema deles É dar um trabalhinho do caralho Mas eles podem mudar Mas agora Amigos da Vivo Né? Seria legal se vocês começassem a pensar No consumidor E no cliente de vocês Só de vez em quando Assim Sabe? Só no filha da puta Que trabalha pra caralho Pra pagar a porra da conta Que vocês colocam na mesa De cada um deles Porque é um absurdo A qualidade de internet Que a gente tem no Brasil É um absurdo O fato de que durante muito tempo Vocês Enquanto pagavam um absurdo Também de internet Na época que lançou a banda larga Vocês tinham que me entregar 10% Da conexão E vocês nem isso faziam E agora Que vocês tem que entregar tudo É uma porcaria Entendeu? Então assim É complicado Né? A situação Pro cara vir na mídia Falar esse tipo de coisa Eu fico profundamente decepcionado Como um consumidor De telefonia E de internet Neste nosso país Maravilhoso Quando eu tenho que ler Uma coisa dessa Certo? Porque isso é Um fucking absurdo É um fucking absurdo Que a gente tem Que ler Que o WhatsApp É pirataria Que ele não apoia Porque é pirataria Pensa no seu cliente Parceiro Pensa no cara Que paga Que trabalha Que se fode Pra pagar a conta de vocês Pra pagar a lindia E tudo mais Tá? Porque a gente depende Da porra da internet Depende da porra Do seu serviço lixo Pra funcionar O tal do WhatsApp E eu garanto Que tem muita gente Que teve que aumentar A franquia Pra receber foto no WhatsApp Porque o seu sistema de MMS É uma porcaria Tá? Mensagem multimídia É um negócio que não funciona Tá? E o seu sistema de SMS Sempre foi caro E eu, por exemplo Fiquei durante muito tempo Pagando o Vivo On Que era a franquia da Vivo Pra você mandar SMS De graça De graça, né? Você paga uma franquia Pra poder mandar mensagem À vontade Pra quem é Vivo On Então eu pagava Um diferencial Pra eu mandar mensagem Pra minha namorada Que também tinha que pagar Um diferencial Pra gente poder trocar mensagem Sem cobrar o absurdo Sem cobrar o olho Na nossa cara por isso E agora Olha É inacreditável Sério É inacreditável Porque até o aparelho Do celular Eu comprei na loja da Vivo E até o absurdo Que eu paguei no meu iPhone Eu paguei lá E aí se pra vocês Me venderam o aparelho A gente tem que assinar Um puta contrato Ficar anos preso A essa franquia absurda Pagando pra caralho O serviço é uma porcaria E a gente tem que ouvir você Falando que um dos poucos Serviços que funcionam Que são grátis E que pensam no consumidor E no usuário Você vem falar que é pirataria Tome vergonha na cara Meu filho Entenda que as pessoas Precisam de opções De se comunicar E que se os caras Usam o seu número Você tinha que ficar honrado De um bom serviço Utilizar o número da Vivo Porque de resto Vocês da Vivo mesmo Só utilizam o número de vocês Pra serviço bosta Pra call center Que liga de noite Pra call center invasivo Pra mensagens O tempo inteiro Atraso uma fatura da Vivo Atraso uma fatura da Vivo Pra você ver o que acontece Eu atraso direto Eu esqueço de pagar A porra da fatura E aí chega 40 mensagens Pra eu pagar Eu pago Continua chegando mensagem Pra eu pagar Aí me liga a cobrança Que o loja Verificou que o senhor Não pagou a conta Eu falo Verifica de novo parça Porque eu paguei a conta Olha Eu tenho um amor Tão grande pela Vivo Que quando eu vejo Essa porcaria dessa empresa Indo na mídia Pra falar uma besteira dessa Eu sou obrigado A ficar extremamente puto Sério É inacreditável O desrespeito Acabou com a minha manhã Eu estava numa sessão De gravação bacana Acabou com a minha manhã Eu vi o vídeo Do JTR Ficou sensacional E aí eu fui ler a notícia Eu não consigo Acreditar Nessas coisas Né Enfim Vamos torcer pra um dia A gente ter um serviço De qualidade Sabe que eu torço mesmo Pra vir uma empresa De telefonia Foda Foda Com um serviço bom Pra caralho E quebre todas Sério E quebre essas empresas Porque Ah detalhe né Eu falei que eu pago 500 reais só da Vivo Mas porque eu não confio No serviço da Vivo Né Ah eu não confio Uma vez derrubaram um post Aqui eu fiquei duas semanas Sem internet Viu senhor Amos Jenish E aí eu contratei Um serviço da Claro Também eu pago 160 reais por mês Pra ter uma internet Reserva 4G Da Claro Tá Então além de pagar 500 pau Pra sua empresa Merda Eu tenho que pagar Outro 160 Pra outra empresa Que garanta que talvez Caso a sua me deixe na mão Eu consiga trabalhar Dependendo de outro Melhor o seu serviço amigo Melhor o seu serviço Faça um programa Por que você não contrata Um desenvolvedor de aplicativo Tipo Vivo Zap Tá ligado? E aí substitui Ao WhatsApp Ó que ideia Mas não Você quer aí causar Na mídia Você quer causar Uma proibição do WhatsApp Seu lixo Isso aí Bom pessoal Espero que tenham entendido Minha revolta Aqui Porque eu realmente Eu fico desacreditado De uma empresa Virar público Desrespeitar o consumidor Desse jeito Eu honestamente Eu não boto uma fé Enfim Tamo junto Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Espero vocês no próximo Um abraço Do Patrícia Até lá E valeu E valeu